E aí eu já começo esse vídeo te perguntando, se eu te desse o termômetro da autoestima e como temperatura pode medir do menos 10 ao mais 10, como é que está a sua autoestima hoje? E não só a sua autoestima, mas a autoestima da sua família. Você é mãe? Você é pai? Já conta aqui pra mim nos comentários. Você é filho? Conta aqui pra mim nos comentários também hoje. Como assim? Todo mundo é filho? Ah, mas tipo assim, ah, não sou mãe, não sou pai. Ah, enfim. Conta aqui porque eu quero interagir com você, mas eu quero saber. Do menos 10 ao mais 10, como é que está a sua autoestima hoje? Porque hoje não sou só eu aqui não. Vão ser duas psicólogas pra falar pra você sobre como elevar a sua autoestima e da sua família. Vem comigo. E eu estou aqui com a psicóloga Ana Paranzini, especialista em orientação pra paz. Se você gosta de cuidar da família, se você gosta de ter um núcleo familiar, bom, já deixa o seu like nesse vídeo. Inclusive, depois aqui eu vou deixar todas as redes sociais da Ana pra você também segui-la. Pensa uma psicóloga, uau, é essa mulher, minha gente. Ana, obrigada. Oi, gente. Ah, gente, delícia ter a Ana aqui. Eu que agradeço, Gi. Ó, eu tenho um monte de perguntas pra fazer porque a Ana, a gente se formou juntas em um... Deixa pra lá. É, alguns quase 15, 16 anos atrás. E a gente veio se reencontrar anos depois, adivinha, por causa do quê? Da internet. E hoje eu convidei a Ana pra estar aqui com a gente porque, como especialista em orientação pra paz, ela entende muito desse movimento familiar. Eu recebo muitas perguntas sobre isso, inclusive deixo suas perguntas aqui abaixo, porque se você quiser, eu trago a Ana mais uma vez pra ela responder. Agora, Ana, a gente conversava aqui nos bastidores e você me disse que a autoestima de uma criança, ela tem dois pilares. Sim. Quais são? Exatamente. Quando a gente pensa em autoestima, autoestima é um sentimento que pode e deve ser desenvolvido de gostar de si mesmo. Então, eu desenvolvo autoestima à medida que eu gosto de si mesmo. Mas ela é ensinada, Gi. E nas questões familiares, ela é ensinada através de que a criança cresce sabendo, percebendo, através das atitudes dos pais, que ela é amada pelo simples fato dela existir naquela família. Independente do que ela faça. Então, você é importante e as famílias que são, as pessoas da família que são importantes pra você, te amam. Esse é o primeiro pilar. Se sentir amado. Se sentir amado incondicionalmente. Fiz arte ou não fiz arte, sou amado. Exatamente. O segundo pilar é quando o comportamento da criança é valorizado. Quando a criança se comporta de maneira adequada e isso é valorizado. Quando ela vive, convive num ambiente em que dá feedback positivo pra ela. Olha, isso que você fez é legal, que bacana. Você gosta de fazer isso. Quando tem um olhar atencioso e também quando respeita-se o gosto da criança, da própria criança. Gente, a Ana falando aqui, eu já pensei que na verdade isso vale pra todos os relacionamentos. Imagina você, tá num relacionamento afetivo. A outra pessoa que está com você, você se sente amada incondicionalmente por ela? Às vezes você não tá no peso ideal, às vezes você não tá no momento financeiro ideal. Mas aquela pessoa que tá com você, demonstra amor genuíno, único por você? E segundo ponto que você falou, poxa, quando eu vou conversar com a pessoa, quando eu faço algo, ela retribui? Eu me sinto valorizada por essa pessoa? Então eu já vou falando aqui com você, eu pensei que esses dois pilares, eles servem pra todos os relacionamentos. Agora se você é pai, mãe, já acende um alerta aí na sua cabeça, porque se você não faz isso pelo seu filho, se o seu filho vem falar com você e você não dá atenção, você pode estar interferindo pra que a autoestima dele seja negativa. Conta pra gente alguns comportamentos, sei lá, três comportamentos matadores da autoestima de uma pessoa, de uma criança. Que destrói a autoestima. Que destrói a autoestima. O primeiro ponto é quando os pais evidenciam muito mais o comportamento inadequado da criança em detrimento do comportamento adequado. Nossa! Então tudo que a criança faz é crítica, crítica, crítica e esquece de valorizar aquilo que ela faz de bom. Às vezes as famílias falam assim, mas Ana, não tô conseguindo enxergar nada de legal no meu filho, no que ele faz. Mas tem, todo mundo tem. E as crianças principalmente. O segundo ponto é quando as nossas atitudes, as atitudes dos pais precisam demonstrar realmente que eles são amados. Vai, atravessa além de algumas circunstâncias de fazer os cuidados básicos, de dar saúde, de higiene, vai pelo cuidado. Olha filha, tava passando nessa, na papelaria, lembrei que você tá precisando de canetinha. Olha filho, eu fui até uma cafeteria e trouxe o seu doce preferido. Então a criança percebe nessas circunstâncias um cuidado. Que longe da família... Tipo no meio do dia, do nada, trouxe em mim. Isso, exatamente. Então se uma pessoa, se uma mãe, se um pai, um cuidador, não faz isso, é um reflexo negativo no autoestima. Exato. A criança não tem esse feedback. Eu só cuido dele, eu deixo ela limpinha, cuido para a escola, apago o plano de saúde, mas eu não faço esse cuidado extra, é um erro. Sim, com certeza, gente. Terceiro comportamento matador de autoestima. Os pais não acreditarem no potencial do filho. Pra mim, isso é uma das piores coisas que pode acontecer. E aí quando a gente pega um adulto que tem uma autoestima baixa, você vai reparar na história dele e não acredita no próprio potencial. Então isso é criado, isso pode ser moldado. Então todo mundo tem algo positivo, algo de bom. E a gente precisa fortalecer. Então crescer com a criança. A criança cresce com esses feedbacks. Pra mim, acreditar é uma das coisas fundamentais que toda família tem que ter. E às vezes hoje, você não acredita tanto em você, porque lá atrás, na sua história, aconteceram exatamente esses erros que a Ana acabou de falar. E aí adivinha? Hoje essa autoestima tá o quê? Baixa. Então eu peço do fundo do meu coração pra você, nesse momento, compartilhar esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso a essa informação, pra que mais pessoas possam ajudar e interferir positivamente na autoestima dos outros. Esse é o nosso canal. Canal da psicologia aplicada na sua vida. Então quando você compartilha, você ajuda pra que essa mensagem gratuita atinja o máximo de pessoas possível. E se você compartilhou, deixa aqui, hashtag compartilhei. Agora eu pergunto, do menos 10 ao mais 10, vou até colocar aqui algum card pra você responder a pesquisa ou se você tiver no Facebook, deixa nos comentários. Do menos 10 ao mais 10, como é que está a sua autoestima hoje? Será que na sua história tem alguns desses traumas aí que contribuem pra que a sua autoestima de hoje seja baixa? Ana, pra gente encerrar, o que que eu hoje, adulto, posso fazer pra elevar a autoestima das pessoas que convivem comigo? Um comportamento disso, eu fizer isso já, uau! E pra além de eu ajudar a levar a autoestima das outras pessoas, também é minha. O que que é possível fazer de prático já, agora? Agora é já começar a observar o que eu tenho de bom e me valorizar. Eu costumo dizer que daí é um autofeedback positivo que todos nós temos que fazer sempre. E pro outro também. Ter uma rotina de dentro da nossa, do nosso dia a dia no convívio com as pessoas, de valorizar tudo que os outros fazem de bom. Então a ação prática já agora pra você se autovalorizar e valorizar as pessoas ao seu redor. Então vamos começar já o exercício? Você que tá aqui comigo, deixa aqui nos comentários que elogio você faria pra você. Eu sou o quê? Inclusive eu e a Ana vamos estar aqui interagindo com você logo nos primeiros comentários e mais. A gente também vai colocar o nosso. E eu vou terminar esse vídeo exercitando aqui, dizendo pra Ana que eu admiro do fundo do meu coração. Obrigada, gente! Olha, eu não trago qualquer um aqui não, viu? Porque você merece o melhor. A Ana é competente, a Ana é estudiosa, a Ana é linda, a Ana é carinhosa, a Ana é uma mãe maravilhosa e uma psicóloga uau! Então, Ana, muito obrigada! Ah, Gi, obrigada! A Gi é sensacional, gente! Ela promove mudanças efetivas na vida das pessoas. Então agora eu tenho um convite pra você. A gente não termina esse vídeo aqui, corre pro canal da Ana. Vou deixar aqui os links todos na descrição pra você conferir o que eu contei lá no canal dela. Vão! Vão!